A Turma do Bem é uma organização da sociedade civil de interesse público. Fundada em 2002, tem como missão mudar a percepção da sociedade sobre a questão da saúde bucal e da classe odontológica em relação ao impacto socioambiental de sua atividade. Hoje a gente está desenvolvendo um projeto da ONG Dentistas do Bem, que é uma ONG que trabalha, atende crianças de 11 a 17 anos e a gente faz um atendimento gratuito para essas crianças, que a gente procura, a ONG organiza, ela seleciona as crianças que têm mais problemas bucais, com mais deficiência, mais problemas odontológicos, com aqueles de maior baixa renda. Então, que são crianças que não conseguem ir ao dentista, que a família não tem condições de manter no dentista. Então, a gente tenta proporcionar e devolver o sorriso para essas crianças. Bom, e a escola em Matão, escolhida por vocês, foi aqui da Vila Pereira? Então, a gente escolheu a escola da Vila Pereira porque a gente pesquisou e as duas escolas mais carentes eram as do Jardim Paraíso e as da Vila Pereira. Do Jardim Paraíso a gente realizou a triagem ano passado e das 220 crianças triadas, a ONG selecionou 254 crianças que já foram atendidas. Então, hoje, segundo as pesquisas, aqui em Matão a escola mais carente era a da Vila Pereira porque atende os bairros mais periféricos, como Vila Maria, Laranjeiras, São João, Mão Jesus. Então, por isso nós escolhemos essa escola aqui. Os adolescentes passaram pela triagem em uma sala adaptada dentro da escola. Vários dentistas voluntários trabalharam para atender a todos. O projeto aconteceu em mais de 250 municípios no Brasil, 10 países da América Latina e Portugal. Em Matão, a escola escolhida pelo projeto foi aqui na Vila Pereira, na José Carlos Pinotti. A criança recebe um tratamento, a gente dá um atendimento gratuito para a criança dos 11 aos 18 anos. Então, a cada dentista adota uma criança ou mais e ela fica responsável, o dentista que adotou a criança, fica responsável em fazer todo o tratamento. Caso o dentista não faça um problema de canal ou um aparelho, ele encaminha para um amigo dele que pode ser dentista do bem ou não. Então, quem adota uma criança fica responsável por todo o atendimento da criança, dos 11 aos 18 anos. Hoje, em Matão, quantos dentistas é voluntário nesse projeto? Nós temos hoje 29 dentistas voluntários que atendem. Alguns atendendo até quatro crianças, outros atendendo um, dentro da possibilidade de cada dentista. E eles fazem assim muito pelas crianças. A gente só consegue realizar o projeto graças à ação dos dentistas voluntários.